e aí galera beleza aqui é o felipe segundo vídeo de capricúrio teflag segundo não quarto vídeo de capricúrio teflag galera eu ia gravar um skybox mas não vou gravar um capricúrio teflag para vocês aqui voltei a gravar só tem que passar o parkour aqui primeiro bom tivemos live street x plane 11 de manhã cedo tá que peguei que você pode ter outra em caôs e tá tá E aí E aí E aí E aí Bom galera, eu vou colocar que eu gravo esse tipo de minigame pra vocês, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fiz duas fios. Sim, sim. Meu time vem no... Vou aqui nesse mapa que eu curto. Vamos lá. 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 Vou colocar aqui Eu surro que o cara só pode ficar tirado Vou colocar aqui Vou colocar aqui O meu cu está até aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui O que é isso? E me mataram, pessoal. Ai, não. Ai, não. Não, não. Não, 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 não. Vai que a pele é saca na tua mãe, ô babaca. Não sei nem o que falar, tá? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falhou. Peguei pegando. Vamos lá. 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 Esse mapa eu campei curto, galera. Vamos lá. 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 Só Vamos lá. 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 Vamos lá.